O programa ocorreu-lhes três fases principais, portanto a primeira, que nós chamamos de formar-nos para estar em uma bandeira, o objetivo de chamar atenção aos jovens, de atribuir a possibilidade também de criar um negócio como uma alternativa de emprego. Se passamos para a segunda fase, que era a implementação das ideias de uma bandeira, ou seja, que nós chamamos de atribuir a emprego. Uma coisa é ter uma ideia, outra coisa é que o mercado é procurar a qualidade desta empresa. A terceira fase é a que nós chamamos de acompanhamento e assistência técnica, ou seja, aquelas ideias que surgiam nos negócios que foram funcionando, tivemos aqui uma equipa que foi de forma que continuamos dando a assistência técnica. Agradecer a território, agradecer a assessora, agradecer ao governo com essa oportunidade. Abriram nossa visão, abriram nossa mente, deixamos de dormir, fomos ao campo. Antigamente eram os 30 anos da Nova Amara, mas hoje deixamos de ser 30 anos. O direito de manifestar, em nome da SESOL, a nossa grande satisfação, por finalmente termos chegado ao fim de uma longa caminhada. da capacitação e desenvolvimento dos jovens dos americanos, que possam liderar os seus próprios estudos. O Programa de Promoção do Empreendedorismo Espanhol, que hoje termina, é uma iniciativa da SESOL Petróleo Interval implementada pela Tecnicov, cujo objetivo fixou formar 100 jovens em assuntos em competências de empreendedorismo, para que possam iniciar os seus próprios negócios. A SESOL acredita que o desenvolvimento dos jovens vai para além das oportunidades de empreendedor, que é um processo que cabe aos próprios jovens, inclusive, liderados. Minhas senhoras e minhas senhoras e minhas senhoras, que o governo une-se a todas as iniciativas que apoiam a tudo o que tem sido feito no ato do empreendedorismo. O empreendedor, num país como o nosso, num distrito como o nosso, não deve ser considerado apenas para que apresente ideias brilhantes, com grandes primores técnicos conseguidos, investimentos também, com capital elevados, mas para que aquele que empreende as atividades que aparecem na carreira vista, e que em algum momento podem parecer pequenas, ou 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 pequenas.